Demônios me rodeiam querendo roubar minha alma A droga que me mata, minha mãe que me causa calma Drogado pelos cantos, trabalhando no que tento Tem dias que me sinto fut, dias que tô gênio Sempre longe do pó, porque do pó faltarei Todo mundo me olhando surpreso como cheguei Sou além de tudo isso, isso eu sempre falei Ninguém nunca confio, todo mundo duvido E tento me prejugar, quero emitir meu valor Dá licença por favor, que eu não sou mais jogador Eu já brinquei demais, me escondi demais Agora o objetivo é me tornar um ganhador E sozinho nessa porra, eu criei meu próprio mundo Me escondi demais e me tornei muito inseguro Eu não quero viver, mas eu não quero perder Me vendo carregado por destino de vencer